Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar aqui a vereadora Fabrícia, aos ouvintes da RB Líder, saudar também aqui, mandar um abraço para o meu amigo Assis, que está ouvindo a nossa Câmara, minha amiga Justo de Iramaia também, né? E vou parabenizar a equipe da Juventude pela realização do DNJ, que foi realizado no domingo passado, né? É bom a Juventude estar caminhando firme com a religiosidade, participando, mandar um abraço para o padre Fred, que está aí acompanhando e prestando serviço maravilhoso. Eu, diante de tantas falas aqui, eu vou começar me direcionando com esse fato que aconteceu, inclusive foi a reportagem do Deixo Mugui Macajuba, mando um abraço a Cristiano Silva, que não está aqui hoje, da queda do muro. Eu acho que a justificativa que foi citada aqui não condiz com a realidade. Todos nós sabemos das estruturas que nós temos aqui. Estruturas essas que muitas vezes foram criticadas, hoje, pela situação, né? E fazem de tudo para apresentar os seus visitantes, aos seus deputados, para ir para os espaços que são apresentados, que são de qualidade do município. E se contradiz, né? Com os elefantes brancos que no passado falavam e que hoje são elogiados por eles mesmos, que são aproveitados por todos, né? Para seus representantes, seus cursos. E o que aconteceu com o muro foi uma fatalidade, né? Como já aconteceu em outras vezes, e o muro também foi consertado, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de coerência com algumas situações, porque pode acontecer, como aqui mesmo na avenida, ontem tinha um carro, né? Que caiu no buraco, estava parado aí. A chuva traz esses transtornos, né? E até porque a nossa gestão, a nossa antiga gestão, né? Quero mandar um abraço para o Murilo Sampaio. sempre se preocupou com as reformas das escolas. As escolas foram entregues todas em perfeito estado, né? E com relação aqui, que eu fiquei sabendo, que o vereador falou aqui desses 25 mil. O vereador, essa nota que o senhor apresentou é da educação ou é a do transporte da feira livre de 25 mil reais? Só para esclarecer. A de 25 mil reais que o senhor apresentou? Não, eu posso ter acesso à nota? Não, eu posso ter acesso à nota? Porque o que a gente está citando aqui, no valor de 25 mil reais, o que a gente está citando aqui no valor de 25 mil reais, é o transporte da feira livre do município, que na nota está citando que se roda por mês 11.352 quilômetros do município de Macajuba, só carregando pessoas para o transporte da feira livre ao sábado e ao domingo em Macajuba. E está se gastando 25 mil reais, esse transporte, mensalmente, mensalmente, no período já rodou 89 mil quilômetros. Já se gastou mais de 100 mil reais para carregar o transporte às pessoas das feiras livres de Macajuba. O que a gente está citando aqui é esse excesso. Muito pelo contrário, se gastar com transporte escolar, tem que gastar mesmo, porque o aluno precisa ser bem tratado, não é passar pelo sofrimento que vem passando aí não, que a gente recebeu aqui durante todo esse ano, reclamações de ônibus que deixam os alunos sem transporte, de pais de família que não vêm pegar o seu kit, que vêm carros lotados em tempo de pandemia. A gente vem aqui falar desse excesso de dinheiro que está sendo gasto com a limpeza pública, porque hoje em Macajuba a quantidade de garis é menor, sim, com relação à gestão passada. E tem muitos garis aí passando fome. Passando fome porque selecionou, se fez um aumento de cargo horário, querendo demonstrar que está se favorecendo com valor mais alto de salário, que na verdade não condiz quando se bota o valor hora trabalhada. Porque a promessa de campanha que foi feita para os garis é que todos iriam ganhar um salário mínimo, iludindo as pessoas e hoje não cumpriram com essa ilusão. Mas nós estamos aqui falando e as pessoas que estão em casa passando fome vão dar resposta, porque quem dá a resposta, a gestão não é do prefeito, a gestão é do povo. O povo bota ou o povo tira. Na vida política é dessa forma. Se prometeram demais, fizeram muitas promessas e aí está muita gente sendo aí passando por sofrimento e é o que a gente ouve pelas ruas da cidade. Outra coisa que eu quero citar aqui também é com relação ao atendimento aqui da saúde do nosso município. É uma absurda a quantidade de pessoas que nos procuram com exames para serem feitos por não ter condições, que a gestão não está fazendo. Raio-X, as pessoas às vezes vão tirar em Rui Barbosa, pelo que eu estou sabendo, e precisam pagar transporte, estão tendo gastos. Enquanto isso, ficam se jogando a culpa na gestão passada com relação ao Raio-X. O Raio-X está até hoje lá, no mesmo local que a gestão passada tirou foto e fez campanha. Então o que a gente está aqui cobrando, não é para o vereador Joelson, não é para os vereadores aqui presentes, não. A gente está cobrando, é para o povo. O povo merece respeito, principalmente o povo mais carente do nosso município, que são eles que não estão tendo vez aqui em Macajuba. Macajuba, hoje o pobre não está tendo vez. Graças a Deus, nosso bom Deus está mandando chuva, porque as pessoas estavam sendo selecionadas para receber a água. As pessoas que tinham um lado partidário, não era respeitada sua democracia, a água passava três, quatro meses para chegar na sua casa, e nós temos relatos aqui de pessoas, áudios de pessoas. E com relação à administração, hoje foi falo aqui de uma denúncia apresentada, o vereador Alisson falou muito bem, nós temos cinco denúncias graves já encaminhadas dessa gestão, e vai vir mais, porque o nosso papel é esse, é fiscalizar. Fiscalizar, e lá a justiça vai dizer, a veracidade dos fatos. Porque Macajuba, Macajuba está passando por um momento, Macajuba está passando por um momento, por uma gestão que se trabalha muito na mídia, e quem está presente no meio do povo sabe que não é tudo isso que é apresentado. A gente vê aí situações, e eu até quero mandar um alô para os ouvintes da RB Líder, que muitas vezes já foi convidado o prefeito para ir lá dar uma entrevista, ele não vai, ele só vai na IPRFM, porque tem um contato com a prefeitura, e lá tudo é certinho, o povo não participa, para mostrar suas queixas, mostrar suas demandas, o texto já vai todo prontinho, todo certo. E eu quero aqui, mais uma vez, falar sobre a questão da limpeza das ruas e sinais do nosso município, principalmente nesse período de chuva, onde as águas descem. Macajuba, se você sair do centro da cidade, você passar por algumas ruas, você vai ver lixo acumulado. Enquanto isso, a empresa está levando só o carro de lixo, que não faz parte dessa dinheirama toda, que a gente está dizendo aí, da limpeza pública, está levando por mês 13 mil reais, mais de 13 mil reais. E as ruas estão cheias aí de lixo. É preciso se ver, até porque, muitas vezes a gente está vendo aí o auxílio, que era falo aqui antes, que não podia, que não era para ser feito, mas as caçambas da prefeitura continuam auxiliando na limpeza pública do município. E o carro está ganhando aí 13 mil, 13 mil reais por mês, para deixar um serviço de má qualidade no nosso município. A gente vai estar fiscalizando, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do povo. E a farra do dinheiro público de Macajuba tem que acabar. Porque, senão, as consequências aí vêm para o povo pobre com mais tempo. Daqui a um ano, daqui a dois anos. E aí, meu amigo, e aí, meu colega Adenô Brandão, quem vai sofrer, quem vai sofrer, é aquele que mais precisa no município, porque eram os que eram mais amparados aqui em Macajuba, eram os pobres. E hoje a gente está vendo o contrário. Eu estou vendo aí, em algumas situações, a máquina da prefeitura, as máquinas que não fizeram os tanques, a limpeza de tanque do povo pobre, que ficou aí limpando de um, limpando de outro, escolhendo aquele impasse. Hoje, a maioria das pessoas carentes do nosso município ficaram sem essas limpezas. Felizmente, a chuva chegou, as pessoas vão ter como armazenar muita água, porque seus tanques não foram limpos, mas Deus está no controle, no comando de tudo. Quero saudar a todos, desejar uma boa noite, e que o nosso bom Deus nos proteja, e nos guie nessa caminhada.